E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA18C Hornet. FA18C Hornet. O título diz como reabastecimento aéreo noturno. Reabastecimento aéreo noturno com FA18C Hornet. Durante todo o mês de julho e toda semana vai ter um vídeo de reabastecimento aéreo aqui no meu canal de todos os módulos que eu tenho. Então, se você precisar de alguma informação ou se você quiser tirar alguma dúvida, posta aí nos comentários do YouTube que eu vou tentar responder. Eu criei essa missão aqui baseada em uma outra missão que eu estou fazendo para o F18 aqui. Eu coloquei agora a missão noturna. Vai ser um Hércules C-130. Aquele SB lá não estava dando muito certinho, não. Estava muito próximo para fazer um reabastecimento aéreo noturno. Eu vou colocar um C-130 aqui. Ele vai estar mais ou menos a distância de uns 60 milhas. Então, é bem provável que o vídeo vai demorar um pouquinho, pessoal. Porque eu vou ter de decolar do porta-aviões e localizar o avião tanque. Copiou? Então, vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo noturno aqui no mapa do Golfo Péssico. Só que eu vou usar um C-130 só para ter certeza que não vou bater na aeronave. E, ao mesmo tempo, eu queria decolar do porta-aviões porque eu queria mostrar aquela atualização que o DCS fez da iluminação lá do porta-aviões. Eu dei uma olhada ali e parece que as coisas ficam interessantes. Por isso, eu vou carregar a missão aqui para não ficar muito longa porque já vai ficar, né? Eu não fiz um pré-gravação, então eu não sei qual o tempo que eu vou gastar aqui. Por isso, acompanhe aí. Reabastecimento aéreo noturno com FA-18C Hornet no mapa do Golfo Péssico. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Hey, point. Um, dois. Eu tenho que ir para o dois. Beleza, que é a direção para onde está o avião tanque. Pera aí, pera aí. Muita calma nessa hora. Aqui é noite. Eu não estou enxergando nada aqui dentro da aeronave. Está um breu danado aqui. Deixa eu ver. Eu conferi o flap. Beleza. A asa está dobrada. Então, o sensor vai apitar aqui. Essa parte do rádio parece que ainda não resolveram. É, tem mais uma informação nova aqui. Deixa eu dar uma olhada lá no deck. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, dá para vocês verem aí, pessoal? Essa é a nova iluminação, ó. Parece que o pessoal que fica no deck agora fica mais visível. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte. Olha os elevadores. Eu queria saber quantos esses elevadores vão estar funcionando. Meu sonho. Meu sonho de criança. Meu sonho de criança. Bora lá. Bora lá. Let's fly. Vamos ter de decolar, pessoal. Deixa eu desligar isso aqui. O pessoal do deck aqui parece que estão com as varinhas de iluminação agora para facilitar a vida de quem pilota aqui à noite. Faz tempo que eu não venho aqui. Então, vamos ver junto aí. Bora lá. Deixa eu acelerar para chegar. Pera aí. Só conferir um negócio aqui. Ah, pera aí. Deixa eu ver se esses óculos vão ajudar. Só diminuir essa luz aqui. Beleza. Eu acho que ajuda. Bora lá. O problema não. É a asa que está dobrada. A iluminação parece que está ok. Deixa eu ver se o óculos... É, o óculos ajuda lá. Se você diminuir a luz, ó. Dá para você ver melhor a faixa de aproximação. É que negócio. Tem que combinar uma coisa com outra, pessoal. Eu acho que eu estou alinhado. Olha lá. Ele é igual a varinha. Beleza. Mandou abrir a asa. Rapaz do céu. A asa está sendo aberta. Eu vou fazer o révo, mas primeiro eu tenho que decolar aqui, pessoal. E eu queria mostrar aquele ali, ó. O rapazinho com a... Olha lá. Pera aí. Olha lá. Agora estão com as varinhas agora de iluminação. Nova atualização do DCS. Só travar aqui. Olha lá. Beleza. Está mandando ir para frente, acredito eu. Eu ainda não vi o manual, mas acredito que seja. Bora lá. Deixa eu ver aqui. É. Está ruim, não. Vamos fazer um révo noturno, pessoal. Se diz, eu tenho que decolar aqui do porta-aviões. Espera aí. Quando ele chega aqui... Opa, 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 opa. Pegou, pegou, pegou. Qual o próximo movimento? Olha os mancebos correndo. Fica de onei lá. Aqui, ó. O que é que eu faço agora? Deve ser descer o ganchinho aqui, né? Beleza. Descer. Agora ele corre para cá, como sempre, né? O que é que ele está falando? Ir para frente? Acredito eu. É, quando a aeronave fica nessa posição aqui, ela fica dura para danar, filho. Você acelera, 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 o trem não sai do lugar, filho. Vai, filho. Não deu, não? Não deu. Ai, 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 ai. Estou indo. Opa, pegou, 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 pegou. Para, né? Ah, está todo mundo de varinha agora, né? Esses caras exibidas, filho. E agora? Vamos fazer o rap, pessoal. Mas eu queria mostrar esse aqui, ó. Ah, está todo mundo exibido agora, filho. Olha lá. Entendi. É, observe que está sem as varinhas. Vamos colocar salute. Vamos ver. Espera aí. Deixa eu só testar aqui. Está tudo ok. Flap. Automático. Deixa eu ver se eu decolo com óculos aqui. Ah, dá para decolar com óculos. Então, espera aí. Já aproveitar que eu liguei ele aqui. Deixa eu aumentar a luz aqui. Beleza. Vou decolar com óculos. Está tudo ok. Ah, é. Salute. Você quer ver? Opa. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Espera aí, pessoal. Trim? Não era não, filho. Ah, não acredito, filho. Cheque trem. Entendi. Você mesmo. Não era para fazer isso, mas eu fiz. Não devia ter feito isso, pessoal. Não faço isso em casa. Deixa eu ver o rádio aqui. Se eu achar ele, né? Dezesseis mil pés duzentos e cinquenta. Dezesseis mil pés duzentos e cinquenta. Dezesseis mil pés. Tá, vou ligar o tacão aqui, pessoal. Tira esse trem aqui. Espera aí. Só estabilizar isso aqui. Fica quieto aí. Vou só ligar o tacão aqui. Oitenta. O que sai é TCN. Liga ele. No meu caso é trinta e três. E dá enter. E dá enter. A ele aqui, a minha esquerda. Vou colocar TCN aqui para ficar visível aqui no road. Beleza. Checar a trem. Coisa de... Nossa senhora. Problema não. Vai desse jeito, pessoal. O objetivo aqui é reabastecimento aéreo. Eu estou com nove mil libras agora. Vou ter de colocar treze mil libras. Mas primeiro eu tenho de chegar no avião tanque, pessoal. Espera aí. Bora lá. Nossa senhora. Cinquenta e três milhas. Iai, iai. O vídeo vai ficar longo, pessoal. Acompanha aí. Deixa eu acelerar aqui. E noite aqui é noite, viu? Eu não sei, eu sei. Mas não estou vendo nada aqui na minha frente. Deixa eu ver aqui. É nada vezes nada, filho. E esse óculos aqui, não me lembro, filho. Eu achei que aquela... Aquela qualidade que deixaram lá no Apache ia ser igual a essa aqui, filho. Esse óculos aqui, não me lembro, filho. Espera aí. Vamos colocar nesse tom aqui. Dezesseis mil pés. DCS World. FA-18, estou sem Roland, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. A prioridade aqui é o révo noturno. Você viu que na hora de decolar lá, cruz credo, né, filho? Desconsidera aqui lá, pessoal. E vamos nos concentrar aqui no révo. O avião tanque está a 37 milhas. Olha ele ali, ó. Está vendo aqui? É porque o vídeo é noturno, pessoal. E eu não sei como é que vai ficar a qualidade. Toda vez que eu posto vídeo noturno do DCS, é uma briga feia, filho. A qualidade fica muito ruim. Mas o objetivo aqui é reabastecer. Espera aí. Olha o avião tanque aí. Ou melhor, o barulho dele, né? Dá para ver alguma coisa aí, pessoal? Eu não estou vendo nada aqui, filho. Vamos falar para ele que nós estamos indo. Beleza. Eu tive de trocar o avião tanque por aquele S3. Nossa senhora, filho. Eu não queria fazer révo durante a noite nele, não. Você fica muito próximo dele, filho. Com o C-130 é mais fácil. Não tem problema. Pode ser durante a noite, pode ser durante o dia, pode ser chovendo. E ele está próximo da costa ali. Eu já deixei ele para pousar na base ali. Assim que ele terminar o curso de avião tanque dele. Então, quando ele estiver com combustível naquele esquema, ele volta para a base. Então, não tem problema, não. Você quer que noite é noite mesmo, filho. Estamos a 17 milhas. Só tirar esse aqui. 15 milhas. Deixa eu apertar o passo aqui. Doze milhas. Agora estou com 8 mil libras. Vou colocar 13. Primeiro tem de achar o avião tanque, né? Pelo que eu estou vendo, ele está indo para a direita. Deixa eu já aproveitar e ligar essa sonda aqui para facilitar a minha vida. A minha direita. A minha direita. Estou vendo nada, filho. Beleza, está aqui. Não sei onde. Espera aí, pessoal. Só localizar esse cara aqui. Geralmente, quando a gente chega perto dele, ele liga as luzes de navegação. Vamos aproveitar que ele parece que está em uma reta ali. Deixa eu ver aqui. Estou vendo nada, filho. Onde está você? Ah, já vi, já vi. Está bem aqui, pessoal. Um pontinho preto, bem aqui na cruzinha. Deixa eu ficar com o óculos aqui, senão eu não enxergo ele ali. Está bem aqui, uma cruzinha bem pretinha aqui. Está vendo aqui no amarelo? Cruzinha amarela? É, o óculos, pelo menos, ajuda para alguma coisa. Assim que ele ligar as luzes de navegação ali, eu desligo o óculos. Deixa eu colocar nessa posição aqui. BCS World, FA-18C Hornet, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo noturno. E a coisa... Ah, a coisa não está fácil aqui, não, pessoal. Na hora de decolar lá do porta-aviões, deu um problema lá. Eu falei, vai desse jeito, parceiro. Posso esperar, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir essa luz ali. É, se eu diminuir a luz, fica até aceitável. Tem que colar nele lá para ele autorizar. Vamos colar nele mais rápido aqui. Às vezes ele está numa reta, eu já aproveito. Acho que já foi uns 20 minutos, né, pessoal? Pera aí, deixa eu ir, tem que não dar, não. Não autorizou, não. Opa, autorizou. Eu não estou vendo o cesto. Não estou vendo. Eu não liguei a luz aqui da sonda. Agora ficou bom mesmo. Bem, já estou vendo o cesto. Eu não liguei a luz da sonda. Ah, meu Deus do céu, filho. Vai com óculos mesmo. Ah, não acredito. Vou ter que perder o vídeo, filho. Pera aí, pessoal. Deixa eu improvisar aqui. Vai com óculos mesmo. A luz da sonda está desligada. Não vai dar certo isso, não, filho. Não vai dar certo isso, não, filho. É, a luz da sonda está desligada, filho. Ou eu paro o vídeo aqui, ou eu improviso e dou um jeito aqui, filho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Estranho vai dar certo, mano. É, eu sei, amigo. A coisa está feia aqui. Eu não queria perder o vídeo. E apertei o botão errado. Agora o botão virou bagunça mesmo, filho. Texaco, 1, 1, 3, 1, request rejoin. 3, 1, Texaco, 1, 1, proceed to pre-contact at 16,000, at 2, 5, 0. O que é que tem com essa luz, filho? Eu devia ter visto isso antes de decolar, ei, 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 filho. Esse vídeo vai, esse vídeo vai ficar uma meleca, filho. Beleza. Vamos ver se eu consigo, pelo menos, conectar ali com o óculos. Aumentar a luz aqui. Não queria, mas vou ter. Porque duas luzes batendo na cara não dá. Devia ter checado as luzes da sonda, filho. Mas dá pra ver a sonda aqui. Deixa eu improvisar aqui, pessoal. Peguei. Deixa eu improvisar aqui, filho. O problema é que eu não chequei as luzes da aeronave e a sonda tá com a luz desligada. Ai, 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 ha, 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 mané mesmo, filho. Ai, 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 ai. Crianças, não façam isso em casa. É bem que eu vi, filho. Na hora que eu tava decolando, falei, opa, a coisa vai ficar esquisita hoje. Ah, obrigado. Ainda bem que eu pus pouco combustível, filho. Tô perdidão aqui, filho. Deu pra pegar, é, pessoal? Nossa senhora, que videozinho, filho. Que videozinho, filho. Eu vou ver se eu faço outro vídeo, pessoal. Eu não gostei disso aqui, não. Não gostei mesmo. Não gostei mesmo. Eu vou ver o que aconteceu com a sonda, filho. Vou conferir as luzes antes de decolar, filho. Bem que eu vi, na hora que tava decolando, tava com problema no trim. Falei, não tinha problema, filho. Pessoal, naquele esquema, compartilha o vídeo se gostar aí. Dá um joinha também se gostar. Sabe como é que, ó, YouTube não notifica ninguém não, pessoal. Valeu, fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.